Fala, peixes! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem sol, lua, vemos ascendente, júpiter, no signo de peixes. Pegue aquilo que for para você, o que não ressoar, solta para o universo. Lembrando que são leituras gerais e atemporais, não tem de forçar nenhuma situação para a sua energia, certo? E lembrando que o nosso curso começa agora no dia 21, às 19h, lá na plataforma da Hotmart. E se você quiser saber mais sobre o curso, se inscrever, todas as aulas serão gravadas, né? Vai estar tudo lá, lógico, sendo disponibilizado de forma gradativa, mas estará lá. Aqui embaixo na descrição tem um link. Gente, eu peço paciência a vocês, porque esse Mercúrio Retrógrado está embolando muito a língua, está dificultando muito a minha mente. É uma coisa de louco aqui, tá? Está meio difícil para falar. Vamos ver aqui com o tarô acássico para peixes. Para quem tem sol, lua, vênus, ascendente e júpiter, no signo de peixes, uma energia positiva. Já pulou? O mestre artesão. Limpando o caminho. O jogo de xadrez. Desejos atendidos. Ninho de passarinho. Aqui a gente pode estar falando de uma situação familiar ou que envolve finanças, estruturas, enfim. Tem uma reorganização, quando a gente está falando a nível familiar, de casa, de finanças, como eu havia dito. Estou repetindo. Mercúrio me faz até repetir as coisas. Tem aqui uma dinâmica diferente. É como se alguma coisa aí... Tivesse que ruir. Tivesse que ser vista de uma forma diferente. Para que um objetivo pudesse ser atingido, tá? Então, vamos supor. Se você estava aí... Deus me livre, mas... Em pé de guerra com o seu companheiro, com a sua companheira dentro de casa. Pô, você faz isso, você não faz aquilo. Sabe aquela coisa que tem de casal, de briga, né? Que acontece de... Pô, você faz pouco... Acúmulo de funções, então tem uma reorganização aqui, com relação a isso. Eu vejo aqui o trabalho em equipe sendo feito da forma correta. Tá, peixes? As coisas se encaixando mesmo, tá? Só que como a gente tem esse jogo de xadrez, pode ter uma certa competição ainda. Seja trabalho, seja relacionamentos românticos, casamento, amizade. Para muitos, tem a ver com família e trabalho. Principalmente se houver uma sociedade nisso tudo. Ah, eu sou sócio do meu parceiro. Eu sou sócio da minha mulher, sabe? Enfim. Por quê? Porque o que tá em jogo aqui são as finanças, né? Então, o vigia, nesse caso, é como se alguém... Né? Podem ser vocês ou uma outra pessoa. Tá vendo aqui? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Mas eu tô sentindo essa pessoa aqui pegando fogo e olhando. E, meu, pegou, fogo pegou, sabe? Eu não tô sentindo um certo desespero dessa situação, não. Pelo contrário. Eu sinto que a pessoa ainda tá tentando entender o que que tá acontecendo. Então, é um pouco meio avoado, avoado aí. Tá? Então, o caos possivelmente já chegou. A reorganização, ela precisou ser feita. Alguns estão nesse momento aqui. Independente se é trabalho, se é romance, se é um novo trabalho. Um novo trabalho também me fala disso. Né? Alguns aqui trabalhando com as mãos. Ou tendo que mostrar realmente as suas habilidades. Mas é uma energia de muita competição. Tem uma energia de competição aqui. Que o que está em jogo realmente é a casa de vocês ou o cargo nessa empresa. Mas é necessário. Sinto que esse caos aqui é necessário. Porque parece que as coisas agora vão começar realmente a fluir. Vamos lá. Não sei se eu fui muito claro. Eu acredito que sim. Vamos ver. Vamos ver com o tarô da bruxa moderno. Esse jogo de xadrez me fala de competição. Tá me falando de competição aqui. Talvez é uma competição. Ou é um ambiente extremamente competitivo quando é trabalho. Ou você se sente competendo com alguém. Competendo não. Competindo. Nossa. Com alguém. Que é muito próximo a você. Ou que você já tenha... Você criou um vínculo com essa pessoa. Ah, uma amizade. Mas eu tenho que competir por causa do trabalho. Aí tem, sabe. Tem toda uma cor. Vamos ver como o tarô. Para quem tem sol, lua, venusa, ascendente, júpiter. Fundo de deck. Rainha de espadas. Peixes, peixes. Dez de ouro, os cavaleiros de ouro. Alguém botando ordem. Eu estou sentindo alguém botando ordem na situação. Alguém botando ordem aqui. Tá? É uma coisa de botar ordem mesmo. Ou é um trabalho que te exige muita lógica. Muito... Muita frieza, sabe. Não pode ter emoção na situação. Mas até que ponto isso é saudável também. Vamos entender melhor. O que mais com o tarô, por favor? Peixes. Quatro de espadas. Pulo, vou aceitar. Virou essa aqui, eu vou aceitar. Sete de espadas. Oito de copas. Ai, ai, ai. Peixes. Mais uma. Pagem de espadas. Olha. Não estou sentindo coisa muito boa, não. Três de pentáculos. Tá vendo? Para alguns aqui... Novamente, três, três, três. Perdão. Três, três, três. Para alguns aqui é trabalho, sim. Ou situações que envolvem esforço coletivo. Gente, estou com soluço. Peraí. Que cada um faça a sua parte aqui. Quatro de espadas. Com sete de espadas. Eu vejo assim. Não só você se auto-sabotando. Mas é uma energia com essa energia do jogo de xadrez. Em que você tem que mostrar o quanto você é bom mesmo nessa situação. É como se essa situação não te valorizasse tanto. Aqui a gente pode estar falando de trabalhos domésticos, tá? Também. Trabalhos domésticos. Trabalhos em casa. Com família. Aquela coisa toda. Então, o que que acontece? Alguém vai virar as costas. Vai meio que se cansar aí. E esse página de espadas. Pode ser que tenham crianças envolvidas nessa situação? Pode. Até porque saiu um ninho de passarinho aqui com os filhotinhos. Né? Três ainda. E aqui. Ou pode ser um projeto também que se abandona. Mas você fala. Meu, eu não quero mais. Não tá me fazendo bem. Não tá fazendo... Não tá fazendo bem ao meu psicológico aqui. Sacou? Ao meu psicológico aqui. É uma situação que não faz bem pra sua mente. E alguém aqui vai soltar. Fundo de deck. Três de ouros. Cavaleiro de copas. Porque ou achou uma parceira de trabalho melhor. Ou percebeu que tem outras situações em que você pode se apegar. Que não precisa... Que você não precisa dessa pessoa. Você não precisa desse local. Você não precisa. Você não precisa. Vamos ver com o ocho. Peixes. Eu tô sentindo. Com essas duas cartas aqui. O mestre artesão. E o... Ninho de passarinho. Eu tô sentindo como você tendo que provar pra alguém. Pra um superior. Pra alguém que te sustenta. Eu não sei o que que é. Não sei quem é. Não sei. Que você é capaz de lidar com uma situação sozinho. Ou que você é capaz... Que você é bom o suficiente no que você faz. Tem essa energia aqui. No meio a gente tem um jogo só três. Então assim. É uma energia de competição sim. E essas aqui de baixo eu não tô sentindo coisa boa não. Pode ser na área profissional. Tem uma competição ferrenha aqui na área profissional. De você falando... Cara, chega. Eu não aguento mais isso. Tá meio canção esse negócio aqui. Alguns podem receber uma proposta. Quando decidirem ir embora. Ou já tão assim. Ah, eu não aguento mais. Recebi uma outra coisa. Tô no meu trabalho. Não aguento mais. Recebi uma outra proposta. Vão meter o pé desse trabalho. E vão direto pra essa proposta nova. Tô sentindo isso aqui. E vão fazer esse anúncio aqui. E não vou perder tempo não. Que vocês vão sentir... Que vocês vão conseguir ter mais liberdade. Por mais que vocês tenham um cargo de responsabilidade. Em alguns casos aqui. Vocês não vão se sentir presos mais. Entendeu? É uma coisa de vocês se sentir presos. Porque se vocês repararem aqui... O mestre artesão. Nossa. Eu não sei. Eu me sentiria muito claustrofóbica dentro de um local desse aqui. Assim, muito... E aqui, olha a diferença. Olha que é o ar livre. Não que vocês vão trabalhar o ar livre. Mas assim, vocês vão sentir mais à vontade. Libertos aqui. Entendeu? Para tomar decisões. Vamos ver com o roxo. Gente, eu peço paciência de vocês. Porque a comunicação não tá muito legal mesmo. Eu tô sentindo isso. Fundo deck. Não materialidade. Aqui a gente tem um arcano... Do hierofante. O papa. Que fala de contratos. Tá vendo? E quatro de paus. Tem alguma estrutura. Alguma questão. Pode ser familiar. Pode ser de trabalho. Que não te traz aquela completude. Só que para alguns aqui, não sei porquê. Tá me falando muito de ambientes com outras pessoas. Então pode ser família. Casamento. Trabalho. Quatro de fadas. Olha, parece piada, tá? Dez. De paus. Que é a repressão. É botar a cabeça no travesseiro e pensar o seguinte. Qual é a estratégia que eu vou ter que arranjar para amanhã? Para provar que eu sou bom no que eu faço. Para provar que eu sou uma boa mãe. Para provar que eu sou um bom pai. Para provar que eu sou um bom funcionário. Eu tô cansando disso. Será que as pessoas não estão vendo o meu esforço? Será que... Tem esse questionamento aqui. Alguns estão fazendo transição de carreira também. A luta. O condicionamento. É ir contra esse padrão tóxico aqui. Alguns já reconheceram esse padrão tóxico. Mas estão com dificuldade de sair. Vamos ver. Sete de espadas. Meu Deus. Pularam três cartas aqui. Não vi não. Pularam três cartas. Vou aceitar. Nova visão. A existência. Nossa, olha qual que é a diferença. O mago. O mago, que é a nova existência. E a consciência, que é o as de espadas. Montar uma estratégia. Vocês precisam ser muito estrategistas. Junto com esses sete de espadas. Para sair dessa situação, tá? Porque quanto mais vocês falam. Ah, tá bom. Eu faço para você. Tá bom. É verdade. Eu preciso fazer isso. Mas você vai se manter. Não. Você tem que jogar um outro jogo aqui. Você tem que dar um checkmate nessa situação. E eu vejo que vocês vão conseguir fazer isso. Mas eu não sei por que. Essa consciência com sete de espadas. Eu tô sentindo alguma situação vindo à tona. Eu vejo situação vindo à tona. Voltando-se para dentro. Deixa eu tirar mais uma. Sete de espadas tá aqui, por gentileza. Para peixes. Não sei. Parece que tem alguma coisa. Hum, rebelde. Não, entendi. Seis de paus. Com a orientação. Novamente, número três aqui. Três de espadas. Eu decido por mim. Se eu não tiver autonomia emocional. Se eu não tiver autonomia da minha própria vida. Eu não vou ficar mais nessa situação. Então, eu vejo aqui vocês, assim. Alguns vão se revelar. Eu não quero mais isso para a minha vida. E nova visão com a existência. Aí, sim, vocês vão entender o que é materializar a própria realidade. Mas, enquanto vocês estiverem jogando o jogo da outra pessoa. E deixando a outra pessoa fazer tudo. Não vai dar certo. Oito de copas. Oito de copas. Me falo de partidas, né? Deixando esse sentimento para trás. Momento a momento. De novo. Nossa, estão muito indecisos. A esquizofrenia e momento a momento. Que é dois de espadas e dois de ouros. Tem muita coisa em jogo nessa situação. Antes de vocês tomarem uma determinada atitude. Eu sei. Tem muitas coisas envolvidas aqui. Tá? Tem. Tem algumas coisas envolvidas. Pode ter finanças aí. Filhos. Dois projetos. A preguiça. A confiança. O experienciar. E o fardo. Indo com a correnteza. As de copas ou a varenta. Mas, aqui, eu vejo vocês precisando seguir um caminho sozinhos. Eu não estou sentindo que esse... Por exemplo. Porque o oito de copas, ele fala muito também de deixar situações do passado, ano passado. Tá. Beleza. Mas, nesse caso, é algo que você sabe que não te faz bem. Mas, tem outras coisas envolvidas que você quer tentar manter. Pra ver se a situação melhora. Ah, é um bom trabalho. Que paga bem. E eu tenho filhos. Aí, como é que eu vou fazer pra sair de casa? Pra sair desse trabalho. Se eu tenho filhos. Ou pra sair dessa relação. Se eu tenho filhos. Ou não tenho filhos, mas é muito tempo junto com a pessoa. Sei lá. Qual é a motivação. Motivo aqui de vocês. Mas, é que tá falando o seguinte. Desamparado, você não fica. Tem uma nova situação aqui pra vocês. Tem um chamado. Enquanto você não dá o primeiro passo. Você vai ficar preso a essa situação. Você vai ficar acomodada nessa situação. Porque, no orcho, a preguiça me fala de acomodação. Você tem, no momento, o que você quer. Não o que você precisa. Real. O que realmente você precisa. Pagem de espadas. Então, o universo quer fazer você sair de onde você tá. Ó. Lembra do caos. O vigia. Ele sabe que tá caótico. Ele tá olhando, mas assim. Ele não tá pulando esse barco. Ele não tá se arriscando. Ele tá onde ele tá. Pagem de espadas. A fonte com as de paus. Não tem jeito. Querendo ou não, esse novo começo ele vai surgir. A mente. A mente. Quatro de paus. A projeção. A culpa. Mais uma. Com gentileza. Mais uma. Peixes. O sonho. Seis de copas. Esse sonho aqui com a fonte. Alguém voltando a realizar um grande sonho. Pode ser nada profissional. Voltar a estudar. Voltar pra casa da família. Dos pais. Da mãe. Seja lá quem for. Depois que saem disso aqui. Alguém retomando um sonho antigo. Recuperando as forças. Depois que entende que ficar. Perdão. Em cima do muro. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar. O universo tá dando sinais. Você que tem que dar o checkmate nessa situação. Cinco de espadas com a comparação. Não materialidade. Compartilhar. Apego ao passado. Nove de ouro. Tem aqui realmente uma comparação. Seja com outras pessoas. Ah, a pessoa tem emprego. A pessoa tem isso. A pessoa tá numa relação mais legal. Sabe? Ou essa outra pessoa que vocês estão lidando. Pô, conseguiu fazer tal coisa. E por que que eu não consigo? Porque você não tá dando voz aos seus sonhos aqui. Você tá se reprimindo. Tá? Pra quem já saiu. Já tá, já tá, já saiu dessa situação aqui. Eu sinto que alguns já saíram dessa situação. O que tá pegando ainda. Amanda? Porque muita gente fala assim. Amanda, mas eu já encerrei um ciclo. Já saí. Eu já saí da relação. Já fiz isso. Você não saiu não. Você ainda precisa soltar aqui, ó. Muita terapia. Muita equilíbrio emocional e mental. Pra soltar esse passado. Porque senão nem as oportunidades novas elas chegam. Você vai sempre achar que a outra pessoa seja uma nova pessoa. Ou a situação que você viveu. Ela tá sempre competindo com você. Ela competiu com você. Só que se você der abertura, ela vai competir de novo. Então assim. Pra mudar essa mentalidade. Cara, é tempo. É tempo. Eu sei que vai ter gente que vai. Ah, mas eu já vivi isso em dois mil e tanto. Calma. Porque as energias elas tem um tempo pra poder realmente, pra ficha cair. Não é na semana seguinte que você terminou o seu casamento. Que você vai de fato viver tudo maravilhoso. As coisas vão começar a andar a partir do momento que você se permite, tá? Vamos aqui com o oráculo dos anjos and ancestrais. Peixes. Uma energia, por favor, para peixes. Guardião da cura. Nossa, tinha saído o arcão de Rafael ali. Esteja aberto a informações curativas. Com aquele página de espadas, eu vejo vocês realmente tendo que encarar uma verdade aí. Que vai curar vocês. Ih, gente. Olha o que eu tô vendo aqui. Pera aí. Uma verdade que vai curar vocês. Tá? É aceitar que algo... Ó. Anote as mensagens intuitivas. A lua. Com esse eclipse. Em escorpião. Que é um eclipse de purificação, de libertação, de tudo isso. Aproveita essa energia aí pra colocar um ponto final. Já nessas situações, cara. Nessa situação aqui. De uma vez por todas, hein. De forma interna também. Assuma sacerdotisa. Desfrute do poder místico. Tá vendo? Você tem o poder aqui. Eu vejo até como a carta do mago. De sair desse contexto. Mas você precisa ouvir a verdade aí. Sentir essa verdade. Deixa o impacto chegar na tua energia. Por mais que você tenha deixado essa situação em 2010, em 2012. Eu sei que até... Ah, mas eu aceitei. Mas aí... Aceitei. Beleza. Aí chega uma nova situação, novo trabalho. Você repete as mesmas coisas. Então, será que vai ser cura mesmo e você aceitou? Entende? Aí, vou. Aí. O Eremita. Recue e recarregue-se. Claro, momento de... Depois disso aqui, não vai ser fácil. Tá? Olha a carta que sai no fundo do deck. Guardião da direção. Faça suas escolhas. E olha essa aqui. Espírito vulpino. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Tem alguém com medo de dar o primeiro passo achando que vai ficar no perrengue. Mas não vai, não. Vai ser uma libertação aqui pra vocês. Uma libertação pra vocês. Vocês só vão se dar conta quando vocês saírem de onde vocês foram. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.